O Dan vai mais 25 minutos, eu perguntei pra todo mundo, Dan, você tá malhando? Quanto tempo vai? Ah, mais 25 minutos. Ele, por quê? Porque eu falei, não, nada não, nada não, nada não. Pra ele eu não falei, aí depois cheguei na Isis, perguntei, Isis, você tá malhando? Ela, tô. Eu falei, ah, aí por quê? Eu falei, não, porque tá lá a panqueca no fogo, tá queimando e não tem de que desfiar o frango. Aí ele falou, não, mas a gente não tem pressa. Falei, ah, mas não tem, porque o negócio tá no fogo, tá queimando, precisa desfiar logo. Ah, você ainda foi botar meu nome, isso que é ruim. Não, que você tem, porque todo mundo tá com fome. Aí a hora que todo mundo termina de malhar, todo mundo vem que nem louco com fome, né? Aí, vai, quero ver se for fazer isso aqui depois que malhar. Ela malha todo dia, tipo, duas horas da manhã, por quê que não pode? Ah, porque ela não janta, por isso que ela fala isso. Fica a cor, vai dormir todo dia seis horas da manhã. Aí eu tinha que poder ajudar, sabia? Tô estriçada já de não poder mais trabalhar.